Criatura, você podia pelo menos ouvir o que ele tem pra dizer. Eu não quero. Aliás, eu não devia nem estar falando com você, dona Jô. Minha filha, deixa de bobagem. Não me chama de minha filha. Oi? Fala, senhora, pra mim, que eu demorei um ano pra falar. Minha filha, deixa de bobagem. Deixa de bobagem, minha filha. Fala com a dona Jô. Deixa de bobagem, minha filha. Não me chama de minha filha. Não me chama de minha filha. A partir de agora, eu sou sua inquilina. Ah, tá. Minha filha, minha inquilina. Então você vai pagar o quarto. Mãezinha, eu tô tão mal. Meu amor. Kumadi? Kumadi? Kumadi, cadê? Ô, filhote de zica. Mago tá lá no quarto falando que só sai depois que tu for falar com ele. Mãe, avisa pra ela que eu não aprendi a linguagem das orcas. Não sou garota de recado. Jéssica, deixa de ser infantil. Para de gritar, igual uma gralha. Porra, eu vou sair de cena assim, sabe por quê? Porque você é traíra. Eu sou traíra ou eu sou gralha? Escolhe. Você é a pessoa que engoliu a gralha e a traíra. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui.